E a gente já mostrou aqui no vitrine um óculos futurista que está ajudando a polícia no combate ao crime. É, mas a parafernália tecnológica não parou por aí não. Até o final do ano, todas as viaturas da polícia paulista vão ganhar uma nova munição. Os tablets. Olha que moderno. E goça! E goça! Chegar mais rápido numa ocorrência. Checar em tempo real a ficha de um criminoso. Os tablets chegaram para agilizar o dia a dia da polícia militar do estado de São Paulo. A ideia básica era colocar para o policial um navegador GPS. Se nós pudéssemos, junto com o fabricante desse navegador GPS, interagir com o mapa e colocar tudo o que nós temos na nossa inteligência policial, em matéria de informações nas centrais de inteligência policial, colocar esse conhecimento em tempo real para a viatura. Com tecnologia 100% nacional, o aparelho foi desenvolvido especialmente para a polícia. As informações transmitidas entre a central de polícia e as viaturas são feitas através da rede 3G. A mesma utilizada pelos aparelhos smartphones. Hoje nós estamos investindo numa nova tecnologia, que é a 4G, a tecnologia chamada LTE, na qual nós pretendemos ter uma rede própria da polícia militar. Com isso nós teremos, com qualidade, um serviço ininterrupto de dados para abastecer os computadores de bordo. Vamos verificar o emplacamento da Export. Aperta consultar. Aguarda alguns segundos e já saem características do veículo. Assim como IPVA, sai também o proprietário, o CPF, endereço. Aqui dá para a gente ver que ele está com o IPVA e o DPVAT atrasado desde 2008. Aqui nós temos nesse tablet, nesse caso é um mapa, mostra onde essa viatura está. Se houvessem outras viaturas no entorno, apareceriam as outras viaturas no entorno. Aqui pode-se pesquisar veículos da frota nacional, registro civil e criminal da população do estado de São Paulo, registro de arma. Isso aqui também nos auxilia muito, porque no momento que você aborda o cidadão, você consulta de imediato aqui, evitando que o cidadão perca do seu tempo, perca muito do seu tempo. Aguardando a gente conseguir falar com o Copom, que muitas vezes fica congestionado. A ideia é que, até o fim do ano, todas as viaturas e motos da PM do estado de São Paulo estejam equipadas com essa nova tecnologia. O objetivo das próximas fases do tablet é, conforme uma viatura anda numa determinada rua, o próprio sistema informar qual tipo de mar de crime pode ocorrer nessa rua. O policial passa a ter mais um aliado para procurar as pessoas corretas, os criminosos corretos, antes que eles cometam um crime.